Papai mandou ensinar, mamãe mandou aprender 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 Tava sentado na beira do rio, quando meu MEC mandou me chamar E foi tocando no Soverembal que numa canção veio me ensinar Papai mandou ensinar, mamãe mandou aprender 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 Pra ser madura fruta tem seu tempo, pra correr terá que caminhar Pra ser pai precisará ser filho, e se cair terá que levantar Papai mandou me chamar, mamãe mandou aprender Papai mandou ensinar, mamãe mandou aprender Papai mandou ensinar, mamãe mandou aprender Papai mandou ensinar, mamãe mandou aprender Pra ser mestre o tempo vai mostrar, pra cantar terá que aprender E sem respeito tem que conquistar, porque na roda é o que vai valer Papai mandou ensinar, mamãe mandou aprender 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 Foi tocando o seu berimbau, que numa letra veio me falar O capoeira quando se respeita, não joga fora o seu patoar Papai mandou ensinar, mamãe mandou aprender 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 Papai mandou ensinar, mamãe mandou aprender